Oi, meus amores! Tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo aqui pro nosso canal. Eu me chamo Carly e sou aqui do canal Carly Estrela. Hoje, meus amores, eu vou gravar pra vocês aí o nosso fim de semana. Vou gravar pra vocês aí o nosso fim de semana completo, o nosso sábado e o nosso domingo. Ainda estamos na praia. Vocês podem ver aqui que eu já estou com o biquíni, pra gente poder ir pra lá. Também tô com o protetor solar aqui na mão. Acabei de passar em mim, já passei no Arthur. A gente acordou não tem muito tempo, tomamos café bem rápido e já estamos correndo pra praia, né? Até porque a gente acorda à tarde e tem que sair cedo pra ir pra praia. Mas espero muito que vocês gostem desse vídeo, tá bom? Se você gostar, já curte e comenta. Se você é novo aqui no canal, se inscreva. E é isso, meus amores, vamos com a gente. Eu vou gravando pra vocês aí conforme o caminho e deixa eu me agilizar, que o meu esposo tá lá fora me esperando já dentro do carro. Meus amores, acabamos de chegar aqui na praia, né? Eu acabei de tirar minha brusa aqui, sentamos aqui já em uma barraquinha dessas. O Jefferson e o Arthur estão lá na água agora e a praia tá cheia hoje. Tá bem, bem cheio, porque é fim de semana, né? Fim de semana aqui é lotado. Mas é isso, a gente tá aqui aproveitando, se divertindo um pouco, tá sol, ó. Chegamos aqui já tarde. Mas é assim mesmo, eu vou virar aqui a câmera pra vocês verem o Jefferson e o Arthur, tá bom? Estamos aqui na praia, olha, como eu disse pra vocês, tá bem cheio. Tá vazio não, ó. Tá vendo? Tem bastante barraquinha também aqui montada. O Jefferson e o Arthur vindo ali, ó. O Arthur hoje tá tão bonitinho, meninas, tá de sunguinha. A tia do Jefferson deu uma sunguinha pra ele e hoje ele está de sunguinha. Olha aqui, olha quem tá de sunguinha, amores. Arthur! Ei! Olha aqui pros amores. Manda beijo pra mãe, fala quem tá de sunguinha hoje. Fala assim, olha aqui, Arthur! Ei! Olha pro celular. Olha pra foto. Aê! Eu tô de sunguinha hoje, meninas. Tô de sunguinha hoje. Amores, voltando aqui com vocês, já estamos dentro do carro. Vocês podem ver que eu estou aqui suando. Porque aqui não tá sol, mas tá aquele mormaço que quando bate, além de queimar a gente, né? Vocês podem ver como eu tô pretinha. Faz a gente ficar, né? Cansado e com calor. Aqui tá calor, mas não tá tão sol e por isso que a gente ia ter ido embora. Marido já cansou da praia. Não é mais praiana, né amor? Não. O Jackson morou três anos aqui na praia. Nunca se queimou e não enjoava da praia. Hoje em dia, bem uma vez ou outra, se queima. Já é preto, fica mais preto ainda. Mas é isso aí, meninas. Estamos indo embora agora. A Arthur tá lá atrás, ó. Tu! Fala oi! Esse é um menino peixe. É um peixe. Nossa! Ele foi pra água quantas vezes que você morreu? Não sei lá. Amor, estamos indo embora agora. Vamos chegar em casa, tomar um banho. E mais tarde tem shopping, amor? Tem. E daqui a pouco a gente vai pro shopping. Mais tarde, tá bom? Então é isso. Vou gravando pra vocês aí o nosso dia. Amor, já chegamos em casa. Já tomamos banho. Eu tomei banho. Esposo, Guartu. Ela lavei mais algumas roupinhas que nós sujamos hoje. E já estou aqui, ó. Um pouco arrumadinha. Acabei de arrumar meu cabelo, como vocês podem ver. Acabei de arrumar o cabelo. Coloquei aqui o meu vestidinho, ó. Quem assiste, quem me acompanha aí, sabe que eu comprei esse vestido lá no Brás. Então eu pus o vestidinho, pus uma sandália, arrumei o cabelo. E foi pra ela fazer só uma make. Porque nós íamos, né, passar na casa da tia do Géssico, depois pro shopping, mas não. Nós vamos sair daqui já arrumados. Aí nós vamos pro shopping, pra casa da tia do meu esposo. E de lá nós já vamos pro shopping. Só quem não vai estar arrumado vai ser o Arthur. Porque nós vamos pra casa da tia do meu esposo. E lá ele vai me almoçar. Ele vai se brincar lá com o João, vai brincar lá no chão e vai se sujar todo. Então nós vamos já arrumado, eu e meu esposo. O Arthur vai ficar bagunçado mesmo. E lá a gente só troca a roupa dele, que já tomou banho. Arruma o cabelo e a gente vai, tá bom? Então é isso. Vou fazer aqui agora uma make bem basiquinha. Pra combinar com vestida, eu separei aqui minha máscara, ó. Vermelha. Tá vendo? E é isso. Me desculpem o barulho aí, é que os vizinhos estão ouvindo músicas, né? Gente, tá um calor aqui na praia que vocês nem imaginam. Passar uma coisa bem, 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 bem simples. Aqui na praia, sim, você toma banho. Nem parece que você tomou banho. Parece que você ainda vai entrar. Você fica suando toda hora. Meu Deus do céu. Passar aqui só um pó bem, bem por cima mesmo, porque eu tô suando. Senão vai escorrer, vai escorrer tudo. E é isso. Então eu vou me maquiando aqui e depois eu volto com vocês. Oi, amores. Esqueci de gravar pra vocês, gente, saindo de casa. Mas como vocês podem ver, já estamos no estacionamento aqui do shopping. Já chegamos aqui, né? O Arthur tá ali dormindo. Tá dormindo no colo do Jefferson. Eu passei aqui, ó, o meu batonzinho agora de novo. Tô com a máscara aqui na mão, com a bolsa do Arthur. Com a minha roupinha, ó. E estamos indo lá agora. Então é isso. Eu vou, se der pra gravar alguma coisa lá dentro, né? Porque eu não conheço. Sim, eu já vim uma vez. Mas eu não conheço, não sei como que é. Mas qualquer coisa eu vou gravando pra vocês aí, tá bom? Gravo se tiver alguma decoração de Natal. E vou gravando pra vocês. Aqui embaixo tá um pouco sem iluminação. Mas é assim mesmo. Então é isso, meus amores. Vamos com a gente lá passear um pouquinho no shopping da Praia Grande. O shopping tá cheio hoje, hein? Olha isso. Estamos chegando, acho que na praça que fica as decorações, sabe? De Natal. Já tô vendo daqui algumas decorações de Natal já. Vamos lá ver. O Arthur continua dormindo aqui, ó. E é isso. Tá bem cheio. Olha lá, ó. Decoração de Natal. E agora, meu irmão, ele fica, meu irmão. Tudo o que eu preciso. Ai, tá bonito aqui. Será que o senhor já tirou foto? Ai, tá bonito, gente, aqui. Não tá? Pena que eles não podem entrar lá dentro pra tirar foto. Meu, tá muito cheio. Se puder tirar foto ali, ia ser tão bonitinho, ó. Muito bonitinho, olha. Tá bem bonito, hein? Tem ali um negócio que acho que é tipo escorredor. Sei lá o que que é aquilo. Mas tá bonito, né, meninas? Moradoras de Praia Grande Apareção. Tem esse boneco aqui também, ó. Eu não sei o que que é, mas tudo bem. É bonito. Tá bem, bem bonitinho. Ah, a decoração é do Thor Story, ó. Aquele boneco lá do Thor Story. Ai, tá bonito igual São Paulo, olha. A árvore bem grandona. Amor, já chegou o lanche aqui, ó. Nós já estamos aqui na praça de alimentação. Aí comprei dois pra mim e dois pro Jefferson. Aqui a batata e o refri. O Jefferson tá ali, ó. O Arthur está aqui no meu colo. Eu vou virar a câmera pra vocês verem. O neném de solão. Olha a cara desse menino de solão. Tá muito chato. Não sei o que tá acontecendo. Né, neném? Fala. Eu tô muito, muito, muito chato. Tô chorando demais. Fala. Tô chorando, tô chorando. Tá chorando. Não tá querendo ficar no colo do Jefferson. E tá querendo ficar chorando. Chorou na casa da tia do Jefferson. Tá chorando aqui. Né, neném? Olha os olhos como tá. De tanto chorar. Manda beijo pras meninas. Manda beijo. Fala. Agora a gente vamos comer aqui, ó. Vamos comer aqui agora. Então, meus amores. Já voltei aqui com vocês. Vocês viram aí, né? Que a gente andou lá um pouquinho pra ver a decoração de Natal. Comemos também. Eu fui no banheiro. E estamos aí indo embora. Estamos aqui no estacionamento novamente. Viram o Arthur aqui, amor? O Arthur comprou, ó. Já se comprou ali. Balança aí pra ver. Aquele balão ali do dinossauro, sabe? Do bebê tubarão que ele gosta. E é isso. Comprou ali agora o negócio. Ele tá brincando. Nós estamos aqui já indo embora. Estamos indo embora. E é isso. É, o meu esposo tá querendo ir andar lá em Santos. Querendo dar uma volta lá em Santos. Se a gente for, eu vou gravando pra vocês um pouquinho, tá bom? Da estrada aí do nosso caminho. Estouras de Santos. Se eu tiver alguém que me segue aqui de Santos. Estamos em Santos. Olha. Bom, eu não conheço nada, mas nada mesmo aqui. Meu esposo também não conhece muito, não. Em Santos, não, né? O negócio dele é Praia Grande. Em Santos ele não conhece. Muito, né? A gente tá indo agora em uma curva que ele disse que é curva do S. Sei lá, alguma coisa assim. É o quê? Uma praça. É uma praça não sei o que do S. Eu tô aqui na cidade da Secafran. Ai, Jesus. Então é isso. Aí nós estamos aqui beirando aqui o mar, né? O mar tá lá pra trás, ó. Beirando a praia. E eu tô achando aqui bem diferente da Praia Grande. Parece que é mais, sei lá, mais chique, mais diferente. Aí a água tá lá pra trás, ó. Aqui como tá de noite não vai dar pra ver muito. Aí nós estamos aqui andando essa via pra chegar em algum lugar. Se a gente conseguir chegar lá, eu gravo pra vocês um pouquinho, tá bom? Onde viemos parar. Aqui é um negócio que tem, né? Pra tirar foto. Escrito Santos. Com umas luzes aqui atrás. E aqui, ó. Se alguém mora por aqui, se apresente aí nos comentários, hein? Aqui tem banco pra sentar, né? E aqui tem essas pedras. E aqui o mar. Ó, o mar. Tudo escuro porque tá de noite. Meu, gente, eu tô achando aqui em Santos muito, muito, muito grande, sabe? Ó, o Jefferson e o Arthur tá ali. Tô achando muito, muito grande. Eu achei que Santos era uma cidade totalmente diferente, mas não é não. É tipo uma cidade normal, né? Mas é isso. A gente não achou a ponte que nós queríamos e não. Ele perguntou pro policial. O policial disse que tá fechada. Aí nós, acho que a gente já vai embora já. Vai passar... A gente vai passar no McDonald's pra pegar a sobremesa. E já vamos embora já. Ali tem alguns navios, ó. Alguns iates, fala igual o Jefferson fala. A balsa ali, né? Será que é a balsa ali, aquele negócio ali? Então, menina, já fizemos o retorno lá embaixo, né? Porque pra quem conhece aqui, pra quem é de Santos, sabe que depois de... No final de Santos, a gente vai lá pro Guarujá, né? O que, irmão, você pediu? Ovo maltino. Ovo maltino. No mixique. Ovo maltino. E a tortinha? Ah, a tortinha é tortinha. Aí nós passamos aqui agora, ó, no McDonald's. Pra poder pegar sorvete. Aí, ó, ali é quem tava dentro. E, voltando o que eu tava falando pra vocês, né? A gente tava já perto da... Da balsa pra ir pra Guarujá. E nós fizemos o retorno e voltamos. E passamos aqui agora no Mac. Eu comprei pra mim um... Um sorvete. E o Jesse pegou pra ele um ovo maltino. E uma tortinha. Aqui, ó. Aí estamos esperando aqui agora, ó. O sorvete ficar pronto. Pra gente poder comer. O Arthur tá lá atrás. E é isso, meninas. Não vamos fazer mais nada por aqui agora, não. Vamos só pegar o sorvete mesmo e ir embora. Oi, meus amores. Por aqui já é o outro dia. E ontem eu achei que eu tinha finalizado com vocês, né? Finalizado o dia. Voltado pra falar com vocês. Mas nós chegamos tão cansados. Que eu nem lembrei de gravar pra vocês. Nem lembrei de avisar, né? Que a gente tinha chegado bem. Que tava tudo certo. Tá bom, amor. Já vou. Aí, hoje, né? Como vocês podem ver. Não estamos em casa, ó. Estamos aqui perto da praia. Por aqui já tá quase a noite. Mas hoje a gente não fizemos nada, assim, de diferente. Ficamos em casa o dia inteiro. Quase agora nós passamos na casa da tia e do meu esposo pra pegar as coisas, né? Porque já vamos embora amanhã. Como ela vai trabalhar amanhã, não tem como a gente ir lá amanhã. Passamos lá já. Ficamos um pouquinho. E agora viemos aqui, né? Perto da praia. Vocês podem ver que minha cara não tá muito legal. Tô com cara de sono. Tô com dor de cabeça. Essa hoje não foi um dia muito, muito bom, né? Mas estamos aqui, ó, perto da praia. Vamos só chegar ali, ó. Dois quarteirãozinhos. A gente já chega ali na praia, mas eu vou filmando pra vocês, tá bom? Tudo que a gente for fazer, tudo que a gente não for fazer, o que a gente vai comer. Vamos passar no mercado. Vamos ficar ali um pouquinho na praia, né? Vendo um pouquinho ali o pôr do sol indo embora, né? Acho que é assim que fala. Mas é isso, meninas. O que a gente for fazendo por aqui eu vou gravando pra vocês, tá bom? Aqui, meninas e meninos. Tem bastante gente aqui até. Gente de bicicleta. Acho que deve estar tendo algum rolezinho aqui da bicicleta. Será que não tá tão escuro aqui também? Ó, ó meu aparelho. Ai, que emocionado. Olha. Aquelas barraquinhas que vende as coisas e ainda tão aqui indo. A maioria, mas tá vazia a praia. Nossa, amor, o mar nem tá tão agitado. Olha lá. Né? O mar não tá tão agitado, meninas, ó. Isso já, se vai querer descer, vai descer? O arto tá dormindo, vocês acreditam? Olha lá, tô ali dormindo. É, até que tá cheio aqui. Ai, eu acho tão bonitinho aquelas luzes ali embaixo. Amor, isso tem muita coisa pra fazer aqui não, né? Mas tá cheio, ó. Aqui é uma praça que tem, que tem uma feirinha ali, ó. Como vocês podem ver. Ali tem uma igreja que tá toda iluminada. Aqui uns carrinhos de pipoca. Umas lojas que ainda estão abertas. E o Arthur tá comendo aqui, ó. A casca da casquinha que a gente comprou ali. Pra eu poder fazer xixi e ir no banheiro. Não tem muita coisa aqui hoje não, viu? Pra fazer. Ó. Então, meninas, sentamos aqui pra comer, né? Na verdade, eu vou comer. Eu e o Arthur. Comprei aqui agora esse bolo, ó. Esse pedaço de bolo aqui. 15 reais. Vocês vão cair pra trás igual eu? Ou vocês vão achar barato igual o Jéssio? Esperar esse aqui de bolo, ó. De maracujá. Parece que tá bom por 15 reais. Então é isso. Eu vou comer aqui agora com o Arthur. Depois eu volto com vocês. Acabamos de entrar aqui em casa. E vou mostrar pra vocês o que a gente compramos, né? Meu esposo foi no mercado e comprou essa suquita aqui. E essa quate. Uma pra tomar hoje e uma pra levar amanhã pra praia. Comprou, acho que é geladinho isso aqui, né? Dois desse daqui de limão. Comprou também duas batatas ruffles dessa, ó. Pra gente ir embora comendo, né? Ir pra São Paulo comendo elas. Aí a gente passou no Habibs e pegou aqui sete esfirra. Sete? Três? Seis? Oito? Nove esfirra. Tem mais aqui embaixo. E pegou também três bolinhos de bacalhau. Mas ele já comeu quase todos. Aqui só ficou um, ó. Ó. Três bolinhos de bacalhau desse. Então é isso que a gente vai comer agora à noite. Meninas, tudo bem com vocês? Por aqui já é o outro dia. Nem lembro se eu finalizei com vocês ontem, né? Mas por aqui já é segunda-feira. Vocês sabem que a gente vamos embora hoje. Mas antes de ir embora, estamos indo lá na praia, ó. Vamos lá na praia agora curtir um pouquinho. Aproveitar o último dia, né? Até porque a gente vai voltar agora daqui a um ano. E olha lá. Então é isso. Hoje eu vou gravar pra vocês aí o nosso último dia aqui na praia. É, estamos saindo daqui agora, né? O Arthur tá lá atrás, ó. Ó, neném. Falou, tô só de sanguinha. Então o Arthur tá lá atrás. Nós estamos aqui. Minha esposa também está aqui, ó. E é isso, meus amores. Tá muito calor. Olha isso. Jesus, quem mora aqui na praia, acho que nem gosta não. Porque vive suando. Misericórdia. Mas é isso, meninas. Estamos indo agora lá na praia. Vou gravando um pouquinho pra vocês, tá bom? Chegamos, meus amores, aqui na praia. E onde o Arthurzinho já está... Fica em pé aqui. Na mãe não, que você vai sujar a mãe toda. Tava aqui agora passando pro protetor solar, né? Aí o Arthur tá aqui, de sanguinha, como eu disse pra vocês, olha. Olha o Marco como tá. A praia não tá tão cheia, né? Igual tava essa semana, não. Mas tem bastante pessoas, até. Fala oi com elas. Fala oi. Então é isso, meninas. Chegamos aqui já. Então, meus amores. Estamos aqui, como vocês viram, né? Estou sozinha aqui agora. O Jefferson Arthur tá lá na água. Meu Arthur, ele gosta muito de água. Ficou besta. A gente vai com ele pra água. A gente molha, molha ele. Fica brincando. Toda gente volta pra cá. Ele começa a chorar. Porque ele quer voltar pra água. Vocês acreditam? No primeiro dia, não queria nem pisar o pé no chão. E hoje já tá aí, um peixinho fora d'água. Mas é isso. Vou pedir pro Jefferson comprar agora ali dois pastéis pra gente. Pra gente comer aqui um pouquinho. Como vocês podem ver, tá bastante sol, ó. Tem algumas nuvens, né? Mas tá bastante sol. E a praia também tá um pouco cheia. Olha, chegamos em casa. Na verdade, chegamos em casa. Já tem um tempinho. É, já tomei banho, como vocês podem ver, né? O Arthur tomou banho também. O Jefferson tomou. Arrumamos já a casa, ó. Tá tudo arrumadinho. Como a gente chegou. Tudo. Tá vendo? Tudo vazio. Isso aqui é a garrafa. A gente joga fora. Tá tudo limpinho. Já limpamos tudo, ó. Organizamos tudo. Pegamos tudo que é nosso. Já colocamos tudo dentro do carro também. Né? E já estamos nos despedindo aqui da casa. Nos despedindo da praia. É bom viajar. É bom passear. É bom ficar fora de casa um pouco. Mas nada melhor que a nossa casa, né não? Ai, tô morrendo de saudade da minha casa. Morrendo de saudade do meu cômodo. Tá tudo fechadinho aqui já, ó. E é isso, meus amores. Apagar a luz aqui. Apaguei. Apagar as coisas. E é isso. Nenenzinha tá ali, ó. Ó o tizinho, ó. Fala, chega de praia. Acabou. Vambora. Vambora. E é isso, meus amores. Tá tudo arrumadinho por aqui também pela sala, ó. O colchão já está ali levantado. E é isso. Agora nós vamos embora. Eu vou finalizar o vídeo aqui com vocês também, tá bom? Espero muito, muito que vocês tenham gostado. Se você gostou, curte, comenta. Se é novo aqui no canal, seja muito, muito bem-vindo, tá bom? E é isso, meus amores. Um beijo pra vocês. Até o próximo vídeo. E nós nos encontramos em São Paulo. Aê! E aí